Não sei mais o que fazer Pra Goretti me entender Já tentei de tudo em vão Mas ela só queria segurar minha mão Não tô entendendo Não tô entendendo Outro dia fomos ao cinema Na sessão da meia-noite E eu tentei de tudo então Mas ela só queria segurar minha mão Não tô entendendo Não tô entendendo E depois de muito tempo Paciência e sofrimento Ela disse tudo bem Mas só depois do casamento Não tô entendendo Não tô entendendo Não tô entendendo O que fazer Desde a mensagem Não sei mais O que fazer Não sei mais Não sei mais O que fazer Não sei mais Obrigado.